Olá, 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 Casa do Sabão, bacana presença no seu dia a dia. Chega a pergunta pra gente, pra nossa Casa do Sabão, constantemente procurando se o nosso curso tem certificado. Tem sim, olha o certificado do nosso curso, olha que coisa linda, olha. Lindo, lindo, lindo o nosso certificado de saboaria artesanal da Casa do Sabão. Nos dois formatos tem o certificado. Se você faz o curso no formato digital, que o seu acesso é pelo seu e-mail, é o que a gente mais recomenda, o acesso pelo e-mail, porque você pode acessar o seu curso de qualquer lugar que tenha acesso à internet, você pode acessar o seu curso no seu celular, no tablet, no notebook, no computador. Então, há uma grande facilidade. Mas no formato físico, que você recebe na sua casa um kit com apostila e três DVDs, quando você deu aula passo a passo, também tem o certificado. Aí a gente manda pra você no seu WhatsApp ou no seu e-mail o certificado. Quando você faz no digital, você precisa acessar todas as aulas. Quando der acesso 100% de todas as aulas, no final ele está disponível pra você. Já preenchido, a plataforma já faz tudo automático. Já preenche com o seu nome, tudo certinho, concluído. É só você baixar e imprimir. Mas o pessoal encontra dificuldade pra estar baixando e imprimindo. Eu vou explicar na tela do computador como que é fácil, como que é simples. E essa maneira que eu vou ensinar, não só com o nosso curso, da Casa do Sabão, mas com qualquer curso que você fizer dentro dessa plataforma que a gente vai estar explicando, que é da Hostmart. Qualquer curso que você fizer que ele disponibiliza certificado, você pode estar baixando e imprimindo. É o mesmo sistema que eu vou estar mostrando pra você agora, tá certo? Uma dica que eu vou dar pra você rapidinho. Você foi acessar qualquer vídeo no YouTube pelo seu celular e deu a tela preta, a tela escura. Certo? A tela escura. E está saindo só o áudio. Por que eu estou dando esse recado aqui? Porque teve algumas pessoas que é inscrito no nosso canal, teve alguns alunos que entrou dizendo olha, o vídeo está só a tela escura, está saindo só o áudio. É muito simples. E esse não é problema do nosso canal da Casa do Sabão, não, tá? O negócio está aí no seu aparelho, no seu celular. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá nas configurações, vai nos aplicativos, vai em aplicativos, você vai atualizar o seu aplicativo. Você vai atualizar o seu aplicativo, que aí vai dar tudo certo. a tela vai ficar normal, saindo as imagens e também o áudio, tá certo? Vamos lá dentro do computador, pra mostrar pra você como que é sempre, como que é fácil estar baixando e imprimindo o certificado, pra você que é já aluno. Você que não é aluno, quer adquirir o nosso curso e fazer todos esses materiais aqui de excelente qualidade, aqui embaixo, o primeiro link é do nosso site. Está aqui então, ó. Pra você que é aluno, está com o curso logado, né? Na página do curso. Essa aqui é a primeira página do curso, aonde a gente faz a apresentação do curso e tal, tal, né? A gente fala o que precisa pra poder estar trabalhando. Os arquivos pra poder estar baixando, né? Fornecedores, apostila em PDF, pra poder estar baixando, pra imprimir, está tudo embaixo, tá? Olha aqui, ó. Está o que que... Os nomes, né? Os nomes das... Apresentação do curso, a apostila completa do curso, que é a apostila pra você baixar e imprimir, vídeo classificação das químicas, a gente fala sobre classificação das químicas, vídeo aula entendendo as químicas e o PH. Então, três vídeo aula tem em cada página. Então, essa aqui é a página 1. Tem vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, tá certo? Aí, se você vai cá embaixo, ó. Embaixo dos vídeos tem as receitas escritas, certo? Embaixo dos vídeos tem as receitas escritas. Aí, aqui do lado, do lado direito aqui, ó. Do lado direito tem fornecedores, ó. Do lado direito aqui tem fornecedores, certo? Aí, você vai lá embaixo aqui, tem os PDF. Aqui os PDF pra poder estar baixando e imprimindo, ó. A apostila completa do curso tá aqui. Ó, lista de fornecedores. Aqui tem os 10 maiores fornecedores. Se você clicar aqui em cima, já vai estar baixando esse PDF pra você tá imprimindo ou abrindo, se você quiser abrir. Aqui, mesma coisa. Se eu clicar aqui em cima, ele vai começar a baixar aqui. Certo? Desse lado. Ó, aqui a apostila completa em PDF. Pra você baixar e imprimir. Está na primeira página do curso, cá embaixo, na parte de baixo. Certo? Aí, aqui é o seguinte, ó. Se eu quero passar o curso pra frente, certo? Aqui nessa setinha aqui, ó. Ó. Do meu lado direito, do lado direito, aqui na parte de cima, eu quero passar o curso pra frente. É só vir aqui. Ó. Pronto. Já tô na página 2 do curso. Já estou na página 2 do curso. Ó lá. Mesma coisa. Embaixo tem... Embaixo dos vídeos tem as receitas escritas. Certo? Aqui, ó. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Ó. Na página 2. Certo? Aí vai indo... Mesma coisa. Eu quero passar pra frente, ó. Quero ver o curso pra frente. É só eu passar aqui. Certo? Já foi pra página 3 do curso. E aqui em cima tá sempre mostrando o que é a página que tem pra frente e qual que é a página que tem pra trás. Certo? Se você quer voltar, é aqui. Pra frente, é aqui. Certo? Então, é simples, simples. Uma coisa que você tem que fazer. Cada vez que você assiste uma aula concluiu, vai aparecer aqui, ó. Concluída. A aula concluída. Você marca ela como concluída. Se assistiu ela, marca ela como concluída. Porque quando você tiver 100% com as aulas concluídas, assistidas, não significa que você vai perder acesso ao seu curso, não. O seu curso é vitalício, o seu acesso. Mas o que que acontece? Deu 100% das aulas assistidas, você vai ver aqui do seu lado esquerdo, ó, lado esquerdo, na parte de cima aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu tô mostrando essa bolinha aqui, ó. Essa parte círculo aqui, ó. Dentro dele vai aparecer 100%. 100% vai aparecer um troféuzinho, tá? Ali, ó. No meu aqui tá 97%. Porque eu deixei uma aula desmarcada aqui pra me marcar pra você agora. Tá certo? Ó. Vou marcar. Ó, eu deixei essa aqui desmarcada. Deixei uma aula desmarcada. Vou marcar ela aqui agora. Marquei. Marquei. Você vai ver aqui agora aqui em cima que vai aparecer. Ali, ó. Deu 100%, aparece o troféuzinho, ó. Apareceu o troféu. Certo? O que você faz? Você clica em cima do troféu. Clicou em cima do troféu? Vou mostrar pra você o que vai acontecer. Ó. Clicou em cima do troféu. Tá certo? Ó o seu certificado aqui, ó. Certo? Clicou em cima do troféu, aparece o certificado aqui. Aí você vai cá embaixo. Ó. E ele já sai preenchido. Já saiu preenchido já aqui com o meu nome. Com a data. Tudo, ó. Tudo certinho. Certo? Aí eu vou aqui embaixo. Ó. Roleio aqui. Fui aqui na parte de baixo. Ó. Aqui está a opção pra você fazer o download do curso. Tá certo? Aqui está a opção pra você imprimir direto. Se você tem aí a impressora ligada no seu computador, você pode imprimir direto. Ou se você quer mandar via WhatsApp, por e-mail, lá pro seu amigo que tem impressora, ou mandar lá pra copiadora, pra mandar pra papelaria, lá onde você faz o seu serviço, lá house, o que seja, você pode vir aqui e copiar o link. Copiar o link e enviar pra poder estar sendo imprimido. Você viu como que é simples? Simples, simples. Quer baixar? Você arquivar aí, você baixa aqui. Pra imprimir direto, se você tem a impressora ligada, é aqui. Ó. Imprimir. Pra você copiar o link, pra você enviar pra alguém e imprimir pra você, é aqui. Então, muito simples. Você vai ter aí o seu certificado da Casa do Sabão, lindo, 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 na sua mão, na conclusão do seu curso. Só que precisa concluir 100% das aulas assistidas. Você tem que assistir as aulas. Concluiu? Aí, no final, tá aí o certificado pra você estar fazendo, baixando e estar imprimindo o seu certificado. Tá certo? Tá entendido? Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aí, tá? Aqui embaixo no vídeo, que nós vamos poder estar te ajudando, tá certo? Se teve dificuldade, você é aluno, pode entrar em contato também com o nosso suporte, tá? Que é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, tá? Sábado, domingo, feriado, não tem suporte. E depois das 18 horas também, não tem suporte, tá certo? É de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Entenda algo, o suporte é via WhatsApp, não é ligação, é mensagens via WhatsApp, tá? Porque nós atendemos, são duas linhas que nós atendemos via WhatsApp, nós atendemos centenas e milhares de alunos, então não tem como atender ligação. Se a ligação fica presa à linha com uma ligação, os demais alunos ficam sem suporte, tá certo? Então ficou entendido aí? Fica com Deus e até o próximo vídeo!